Alô, 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 alô! Alô, alô! Ei, se voar! Olhe, só, great! É esse time, esse teu final Não me tem, não tem demais A choração, a choração, a choração E diz pra mim, toma razão Porque não me atende mais Não é justo, não é mais Quero ouvir a sua voz Juro que não brinco mais Se quiser, não brinco em nós Alô, alô Não me atende mais Alô, alô E diz pra mim, toma razão Alô, alô Alô, alô Não me atende mais Alô, alô Alô, alô E diz pra mim, toma razão Não é justo, não me atende mais Eu quero ouvir a sua voz Juro que não me atende mais E diz pra mim, toma razão E diz pra mim, toma razão Alô, alô Alô, alô Alô, alô Comigo Alô E alô E diz pra mim, toma razão